Lorena, bom dia. Eu não posso deixar de perguntar, que eu já comentei agora há pouco. Eu soube que você disse que no texto da entrevista o casal fala que matou pra não morrer, é isso mesmo? Bom dia, Casemiro. Bom dia a todos. Pois é, essa fala do advogado de defesa de Filipe Casemiro chamou bastante atenção, né? A audiência de custódia de Roanichan Pacheco, de 29 anos, e Filipe Faria, de 26 anos, o casal que é suspeito da morte do empresário. A audiência aconteceu na manhã de hoje aqui no Fórum Rui Barbosa. Segundo os advogados de defesa, foi uma audiência pra analisar só a questão, circunstâncias da prisão e não do crime. Durante a audiência, a justiça determinou que a prisão preventiva, a prisão temporária, na verdade, deles fosse mantida, né? E ela pode ser prorrogada até 30 dias, né? Por mais 30 dias, enquanto as investigações, elas ainda acontecem, né? O inquérito policial, ele ainda não foi encerrado. Daqui, o casal, ele foi levado pro sistema prisional e deve permanecer preso, enquanto essas investigações ainda são realizadas. Depois da audiência de custódia, Casemiro, que terminou por volta de 10 horas da manhã, a gente conversou com os advogados de defesa. Eles não adiantaram muito os detalhes, né? Sobre as circunstâncias do crime, o que teria acontecido naquela pousada em Amaralina, né? O que eles adiantaram pra gente foi que o casal não conhecia a vítima, né? Eles iriam se conhecer e que teria terminado nessa tragédia, palavras do advogado. E ele disse, sim, essa frase aí, que chamou bastante atenção, Casemiro, de que eles mataram para não morrer. Essa foi a frase dita pelo advogado de Filipe, né? Que veio, inclusive, de Curitiba, aqui pra Salvador. Ele informou até que ia sair aqui do Fórum Rui Barbosa, ia pro DHPP ainda pra se informar sobre o caso. Porque Filipe é de Curitiba. Ele é natural de Curitiba, tem família lá, a família, né? Que fez todo esse apoio aí pra trazer esse advogado de Curitiba aqui pra Bahia. Pra defender o rapaz de 26 anos. E agora, eles vão pedir, inclusive, um novo interrogatório pra que esse casal seja ouvido novamente. Porque a defesa questiona aí o interrogatório que foi feito em Minas Gerais. Eles não trouxeram mais detalhes do que aconteceu, mas deixaram no ar. Que eles teriam matado para não morrer. Daqui a pouco a gente vai conferir essa sonora, né? Essa fala do advogado, Casemiro. Muito obrigado pela informação, Lorena Dias. Daqui a pouco, então, todo mundo querendo entender. Porque até então, o empresário não estava armado. Não estava armado. Ou seja, matou o empresário pra não morrer esse casal? Até então, a suspeita é de que Roberto Nery Lopo teria caído em uma armadilha arquitetada pelo casal que usou uma garota, até então garota de programa, pra levar ele até a pousada em Amaralina, aqui na capital baiana. Agora, o advogado, eu não sei se é estratégia de advogado também. Advogado tem arte. A verdade é essa, que é pro Lorena Dias de volta com mais informações e você não pode perder. Aqui na cidade, Aratua, eu volto agora com Lorena Dias ao vivo. Porque o suspeito de torturarem o empresário Roberto Nery Lopo e matarem também dentro da pousada do Mar de Amaralina. Já estão em Salvador. É o casal, né? Passando por audiência de custódia. Eu volto com Lorena Dias com novos detalhes. Já falei com ela sobre uma declaração do casal que chamou a atenção de todo mundo. O casal disse que matou pra não ser morto. É mole. De volta com você, Lorena. Pois é, Casemiro. A gente acompanhou essa audiência de custódia na manhã de hoje. A justiça manteve a prisão temporária do casal. Eles que estavam detidos desde o dia 22 de setembro, quando foram presos em Minas Gerais. Eles foram trazidos pra Salvador, como você disse, né? Na última sexta-feira. E hoje, na manhã de segunda-feira, passaram por essa audiência de custódia. Foram daqui, né? Do Fórum Rui Barbosa. Eles já foram levados pro sistema prisional. E depois da audiência, a gente conversou com os advogados de defesa. Primeiro, nós vamos acompanhar o depoimento de João Telles, que é o advogado de Roanichan. Vamos ouvir. As investigações estão correndo, né? Estamos esperando a polícia judiciária terminar o inquérito pra gente entrar no mérito da questão. Hoje foi chamada audiência de custódia pra analisar como se deu a prisão deles, né? Então, a prisão deles, na medida do possível, ocorreu tudo bem. A Polinter foi buscá-los em Minas Gerais, em BH. E os trouxeram para cá. E ocorreu tudo, na medida do possível, bem. Eles disseram que a prisão foi numa blitz na Polícia Rodoviária Federal, onde lá foram encaminhados a Polícia Civil de Minas Gerais. Foram vidos num período noturno, sem a presença de advogados. Sofreram ameaças verbais, terrores psicológicos. Estamos esperando justamente isso, as conclusões das investigações, pra gente elaborar uma tese justa, uma tese clara sobre a defesa deles. Pois é, a gente acabou de ouvir aí o advogado de defesa de Juanichan Pacheco, de 29 anos, né? A mulher que é acusada aí de ter o envolvimento na morte do empresário Roberto Lopo. É importante ressaltar, Casemiro, que Juanichan, ela morava, né? Com o Filipe, em Arraial da Ajuda, lá perto de Porto Seguro, na região de Porto Seguro. Eles eram casados, namorados moravam juntos. E o Aratuon, ele fez uma apuração e chegou a informação de que ela já tinha uma passagem pela polícia. Ela era suspeita já de um caso que aconteceu em 2019, né? De ter extorquido aí um homem que prestou queixa contra ela. A gente não tem mais detalhes sobre esse caso, mas existe aí essa passagem com o nome dela. Agora a gente vai acompanhar o depoimento do Renan Canto, que é o advogado de defesa de Filipe, né? Que é o namorado aí de Juanichan, que também teria participado dessa cena de crime que ocorreu em Amaralina. Vamos ouvir o que ele disse. E a defesa veio aqui nessa audiência e denunciou um possível abuso de autoridade que teria sim ocorrido na cidade e na comarca de João Molevade, em Minas Gerais. Que abuso foi esse? Ele não teve a possibilidade de ligar para um familiar, ele não teve a possibilidade de conversar com um advogado, ele foi submetido ali a abusos morais que foram denunciados hoje aqui nessa audiência em juízo. E a primeira providência, eu vou sair desse fórum e vou até a delegacia de homicídios para me atualizar de toda a investigação e requerer um novo interrogatório. Porque ele precisa esclarecer agora para a autoridade processante, que é a delegada aqui da Delegacia de Homicídios de Salvador, todas as circunstâncias e o que de fato aconteceu. É preciso muita calma, muita cautela nessa hora. Está aí se fantasiando muitas versões, estão se construindo muitas histórias, mas o que de fato aconteceu foi testemunhado apenas pelos dois naquele quarto. E tudo isso vai ser esclarecido e levado ao conhecimento da juíza. Porque é importante nós conhecermos os atores dessa trama, o que aconteceu naquele dia. E para isso nós temos também que avaliar os personagens. E esses personagens estão sendo avaliados, e a defesa em muito vai contribuir para dizer quem é quem, e o que de fato aconteceu naquele fatídico dia. O que eu posso adiantar para vocês é que aquilo que aconteceu no quarto foi uma grande tragédia. E eles mataram para não morrer. Mataram para não morrer. Repete tudo? Mataram para não morrer. Por quê? Isso tudo vai ser esclarecido. Pois é, está aí a fala de Renan Canto, que é o advogado de defesa de Filipe Faria, de 26 anos, que é natural de Curitiba, mas há 7 anos mora em Arraial da Ajuda. Lá na região de Posseguro, no sul da Bahia, ele trabalha como professor de artes marciais. Os advogados, eles não explicaram qual seria a motivação desse casal que mora em Arraial da Ajuda estar aqui em Salvador, especificamente nessa pousada, e qual a relação que eles teriam com a vítima. O que o advogado adiantou, como vocês viram, é que eles iriam se conhecer, segundo ele, naquele dia, no dia 19 de setembro, quando o crime aconteceu, e que teria terminado nessa tragédia. E aí ele afirma, o advogado de defesa, de que o casal teria matado para não morrer. Porém, essas circunstâncias, essas motivações, esses porquês, ainda não foram explicados, detalhados, nem pela defesa, nem pela polícia, que permanece investigando o caso, ainda não deu os 30 dias do inquérito, o inquérito ainda não foi concluído, e as investigações continuam. Existe, inclusive, Casemira, a possibilidade dessa prisão temporária desse casal, ela ser ainda, é para mais 30 dias, a depender aí do avanço das investigações, então devem ocorrer aí outras audiências, a depender aí das investigações. O advogado também adiantou que deve ocorrer um novo interrogatório, né, para que o casal seja ouvido e possa dar a sua versão da história. O que eles explicaram, né, é que a forma como foi feita a prisão lá em Minas Gerais foi questionada pela defesa, pois eles não tiveram ali a presença nem de familiares, nem de advogados, mas é que, na... Quando eles vieram aqui para Salvador, no último sábado, eles chegaram a ser interrogados sobre o crime e preferiram se manter em silêncio. Então, eles estão aguardando aí esse novo interrogatório para trazer mais detalhes e assim que eles trouxerem mais detalhes, com certeza, a gente vai passar tudo aqui na cidade de Aratuca, Casemiro. Muito obrigado mais uma vez pela informação detalhada, sua Lorena Dias. Dois advogados, um para a Juanita, o nome dela, né, e outro para a Filipe. Agora a Bahia inteira está... A Bahia no Brasil inteiro está curioso para saber por que esse casal matou o escritor palestrante Roberto Neri Loco para não morrer. Só falta dizer que o cara se matou também. Eu não duvido mais de nada, não. Matou para não morrer, sim. Quando se... Repeta aí, ele repete. Matou para não morrer. Por quê? Ah, na hora certa eu explico. É um mistério isso aí. Todo mundo quer saber, quer entender. Versões fantasiosas quais? O fato é que o homem está morto. Roberto Neri Loco está morto, a família está em luto, e querendo justiça. E vem dois advogados revoltados com a fome que o casal foi preso. Revoltado está a sociedade em saber por que esse empresário foi morto dentro do quarto de uma pousada. O que levou esse empresário até o quarto da pousada? Ele estava armado, que eu saiba, não. Ele foi para matar alguém na pousada, a polícia não trabalhava com essa hipótese. Não sei se vai mudar a linha investigatória, porque o advogado falou que ele ameaçou o casal que matou ele para não morrer, não ser morto por ele. De que maneira? De que maneira? Ele não explicou. Eu quero entender também. Daqui a pouco a gente volta com a Lorena Dias com novas informações sobre esse caso que está chamando a atenção de todo o Brasil.